Música Voltamos agora, voando num boi que viemos sorrindo, pela alegria de virmos embora, na bela São Paulo chegamos cantando, e aterrizamos ao romper da aurora. Música Longe das belezas do Brasil amado, o bom brasileiro só vive na poça, saudoso de tudo que é verde e amarelo, na cidade grande, no campo ou na roça. Por melhor que sejam os outros países, as nossas palavras qualquer um endossa, está comprovado irmãos brasileiros, não existe terra igual essa nossa. Música Percorremos toda a América Latina, e fomos tratados com muito carinho, porém a saudade do nosso Brasil, nos acompanhava em qualquer caminho. Nesse nosso disco estamos mandando, nossa saudação ao Brasil inteirinho, aos nossos amigos desta terra santa, o sincero abraço de Amir e Maurinho. Música Música Música